Bom dia a todos e a todas. É com um grande prazer que a gente inicia e nos acolhe para essa jornada pedagógica. Antes de iniciar, eu gostaria de fazer justiça e pedir desculpas aos professores lá da Barra de Tarrachil pelo transtorno causado, dizer que a gente sente e que a gente não tolera determinados comportamentos. Mas a gente vai ver o que a gente faz. Nós escolhemos o temário não por acaso. A gente, dentro da secretaria, estava pensando em qual a temática que nós iríamos adotar nesse ano de 2014 haja vista os avanços e os desafios que nós experimentamos no ano passado, no ano de 2013. Até porque eu convidei a Elisângel, inclusive, que é ela que faz todo o monitoramento do sistema, ela vai fazer um diagnóstico do que nós temos, do que nós conquistamos, do que nós estamos prepeando para conquistar esse ano, que é a vigência do plano de ações articuladas de 2014. Depois, se Deus quiser, vai tudo novo, senão a gente fica difícil, não fica ruim. E a gente escolheu esse temário justamente porque a gente precisa fazer essa reflexão, porque não existe educação sem que a gente faça essa reflexão permanente. E aqui é o campo importante, porque é o campo que a gente está com todo mundo para ver o que foi que a gente avançou no ano de 2013 e qual é o desafio para esse ano, para esse e para os próximos anos, sempre tendo em vista, primando sempre, ter o direito do aluno a aprender. E aí, a gente tem hoje, no município de Chorrochó, professores extremamente preparados, professores, professores qualificados, e isso nos dá a certeza de que o direito do aluno está assegurado. Cada um de vocês sabe, não é? Sabe dessa necessidade de garantir o direito do aluno a aprender. E aí a gente sabe que esse direito permeia uma série de fatores, não é verdade? Desde a questão da própria qualidade da educação, da estrutura das nossas escolas, não é? Que a gente tem que estar ciente de que é uma conquista, de que é um desafio que a gente precisa buscar, não é, Bia? E aí a gente tem com o sindicato esse compromisso de dar uma melhorada na infraestrutura das escolas. Então, nós temos uma série de desafios para garantir o direito desse aluno. Mas, sabemos também que temos avançado, não é? Ainda não é o avanço desejado, até porque a própria educação brasileira também está no mesmo processo. Nós poderíamos dizer que nós não estamos aquém da educação nacional. Nós estamos, né, no mesmo nível, tentando corrigir as falhas e aperfeiçoar o que a gente tem de acerto. É nessa perspectiva que, nesse ano de 2014, nós, a prefeita, a professora Rita, e a gente da Secretaria de Educação gostaria muito de continuar mantendo a parceria que sempre norteou a nossa relação, não é verdade? A relação da Secretaria, desde a época da professora Rita Campos, não continua, não sendo diferente na nossa gestão, é de sempre buscar, né, dar ao professor todos os seus direitos e também, cobrando dele o empenho para que a gente possa realmente conquistar e avançar um pouco, né, avançar mais na educação. É nesse sentido que eu gostaria de abraçá-los, né, sinto-se abraçados por mim e por toda a equipe da Secretaria, a quem eu gostaria de fazer um deferimento especial. Eu, realmente, eu achei hoje, né, e eu estou até surpreso porque eles me deixaram um pouco, né, gostaria de parabenizá-los, dizer assim que estou muito feliz, né, inclusive os próprios professores dizendo que está muito bonita a acolhida e nós também trouxemos dois palestrantes que são extremamente comprometidos e competentes naquilo que exercem, que é o professor Rinaldo, que a gente já conhece de longa data, né, que já é formador de um bom tempo lá junto à Direc, e também a professora de língua portuguesa, né, a Nazaré, que já faz a formação do Pacto Nacional pela Educação, pela conversação na idade certa, que vai amanhã, no dia de amanhã, também, palestrar as oficinas, fazer palestras e as oficinas na perspectiva da gente realmente consolidar o trabalho que já foi feito, muito bem feito pela equipe, também, por Joana D'Arc, por Elza e por Yara, que foi do Pacto ano passado, muito, muito positivo que a gente possa, esse ano, corrigir também, né, as falhas que houveram, que é natural, natural, todo o processo, que a gente possa avançar ainda mais, também no Pacto, que é a menina dos olhos da Secretaria de Educação, de todas as secretarias, né, do próprio Ministério da Educação. Então, eu gostaria muito de agradecer a presença de todos vocês, desejar um bom trabalho, e que a gente realmente prime, né, continue primando, pela educação de qualidade, e pela garantia do sucesso do aluno. Essa tem sido a nossa missão, e tem sido a missão de todos vocês, e eu tenho certeza disso. Muito obrigado.